Boa noite, Rui Tavares. Boa noite. Tratou-se de uma mensagem muito clara, mas se me permitem ser mais enfático ainda, Portugal tem 10 anos para se reinventar. E é bom que o Sr. Presidente da República, os políticos em geral, os comentadores, toquem em rebate, porque toda a sociedade tem de se consciencializar que estando a Europa em mudança, em transformação acelerada, e estando a democracia sob riscos acrescidos em vários países, mas também em Portugal, caso a política falhe em dar respostas ao país, nós falheremos esta janela muito curta para o país se reinventar. Imaginemos uma União Europeia, e dela falou o Sr. Presidente da República, que se alarga, e para se alargar tem de se reformar. União Europeia com, por exemplo, a Ucrânia dentro, 40 milhões de pessoas com um PIB per capita à volta de 4 mil euros. Significa que o PIB per capita europeu baixa, e que Portugal terá uma grande convergência com esse PIB per capita, não porque tenhamos ficado mais ricos, mas porque a União Europeia, na sua média, ficou mais pobre. E significa que os fundos europeus, que hoje em dia chegam e ajudam Portugal a tentar transformar a sua economia, daqui a 10 anos, sob a forma de fundos da coesão, nem sequer a uma região como os Açores, eles serão dedicados. Portanto, se nós não utilizamos estes 10 anos para reinventar a nossa economia, para achar novas áreas de especialidade, para sair daquelas áreas das quais estamos dependentes, mas que não têm muito valor acrescentado, como, por exemplo, o turismo de massas, ou a agricultura intensiva, e passarmos a ter uma economia que suba na escala de valor, nesse caso nós estaremos falhados. E, de facto, o Sr. Presidente tem razão. 2023 é a decisão. Muito obrigado.